Agora vamos fazer o seguinte, gente, época junina, eu não resisto a tantos sabores gostosos. Agora tem uma coisa que eu amo de paixão, eu não sei se vocês gostam, de paçoquinha. Aí tem ela assim ó, de rolha, e tem a paçoquinha também, aquela de quadradinho. Gente, eu amo demais daqui, eu tenho que comprar só a quantidade que eu vou comer, porque senão eu não resisto não, sabia disso? Ai gente, que tal então se a gente fizer um bolo de paçoca? E se for um bolo vulcão que ainda tem a cobertura de paçoca, aí a gente fica louco, fica não, olha essa situação. Esse bolo aí quando cortar ele sai escorrendo cobertura de paçoca com leite condensado, está todo lado, minha gente, minha gente. Eu não sei como é que a gente vai fazer não, porque eu já estou com água na boca desde o começo do programa. Quem vai preparar essa delícia para a gente é a Isviane, mais conhecida como Anne, que é confeiteira. Chega para cá, Anne, pode vir, pode vir. Olha, está linda, toda de rosa, chegando aqui na nossa cozinha. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Isviane, me diz, Isviane, né? Isso. Esse nome é diferente. De onde? É, é junção. Isv era um rei e aí minha mãe escolheu Isv e minha tia achou que colocando Anne ficaria legal. Aí ficou Isviane, juntou os dois. Eu achei até que era internacional, assim. Olha, lindos os olhos da Isviane, gente. Que cor, né? Que cor são os seus olhos? É meio verde, assim, né? Muito lindo. Olha, a Isviane vai preparar essa delícia para a gente aí usando... Pode ser a paçoquinha quadradinha? Pode sim, pode. Pode ser qualquer uma delas. Inclusive, quem quiser adaptar, dá para adaptar e também fazer com a paçoquinha diet e você usar no lugar do açúcar o adoçante. O pessoal sempre me pede receitinha assim. É, açúcar mascará também. Dá uma... Mas quem é diabético não pode ser o mascará, vai ter que ser o adoçante mesmo, né? Tem os adoçantes que você substitui pela mesma quantidade, tá? Vamos combinar assim? Já tem os ingredientes? Vamos colocar na tela logo, antes da gente começar. Que a gente falou em substituição, você já substitui aí na sua casa, se for preciso. Bolo vulcão de paçoca. Você vai precisar para o bolo, dois ovos, meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de leite, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma xícara de chá de açúcar, duas xícaras de chá de farinha de trigo, três paçocas no formato de rolha e... Uma colher de sopa de fermento em pó. Para a cobertura que vai para o fogo, você vai usar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de doce de leite e uma colher de sopa de margarina, além de três paçoquinhas também, tá? Para dar o sabor paçoca. E a decoração fica por sua conta, combinado assim? Então tá aí, a gente vai começar o preparo do nosso bolo, né, Isvi? Isso aí, nós vamos acrescentar aqui no liquidificador o óleo. Nós vamos colocar o óleo. Vamos colocar aqui os dois ovos. Opa! Eu fiquei em dúvida se tava com a cobertura ou não. Tá tão esticadinho, né? Tá tão esticadinho que não dava pra ver. Pronto. Agora vai. Aqui os ovos, o leite... E a essência de baunilha. Tirar o cheirinho do ovo, né? Isso, mas também nós vamos colocar o açúcar. Hum, já bate no liquidificador, né? Isso, já dissolve. Já dissolve. Uma colherzinha. Nele, é por causa da umidade... Aqui, por conta do ar-condicionado, acho que tira a umidade ou dá a umidade, eu não sei. Eu sei que o açúcar sempre dá uma grudadinha. Pronto, aqui estão os ingredientes líquidos, mais o açúcar. Nós vamos colocar pra bater. Aí você tá batendo mais os líquidos e o açúcar, né? Isso, os líquidos e o açúcar. Batem até ele ficar homogêneo. Ele ficar homogêneo e aí colocamos aqui num bolo. Gente, não percam, porque só a receita desse bolo já é uma delícia. Eu vou mostrar a cara boa daqui a pouco, que fica esse bolo pra vocês. Olha, se não quiser fazer com a cobertura, se não tiver, faz só o bolo, que é muito, muito bonito também. É muito, muito bonito. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mandar um beijo pra duas pessoas aqui. Uma é uma criança, tá? Que eu encontrei de oito anos, que mora lá no Novo Israel, que é a Ana Vitória Gurgel, que não perde uma gazinha. A mãe dela disse que ela assiste só por causa de mim. Então, um beijo pra você. E a outra é uma vovó. É a vovó Maria Oliveira, lá do bairro Zumbi 1, que também não perde uma gazinha. Um beijo, viu, vovó, pra senhora também. Ela diz, olha, pega a receita, pega a receita. Então, pronto, pega a receita. Daqui a pouco a gente aí separa de novo pra senhora. A vovó Maria Oliveira, um beijo grande. Agora transfere, né? Isso, transfere pro bolo aqui. Nós vamos pegar um fuê. Vamos acrescentando aqui o trigo. Aos poucos. É bem fácil, bem... Mas é uma delícia, amiga. O bolo fica com cara linda. Eu até fiz uma malvadeza, uma judiação. Se eu tinha virado o bolo, pra ele ficar com aquela parte linda... Eu desvirei. Só pra eu mostrar pras pessoas, porque eu acho que aquela parte do bolo dá pra ver bem. É a mais bonita, né? Como o bolo fica depois. Pronto. Depois que acrescenta o trigo aqui, vamos mexer. Separar tudo e deixar aqui. Já vou pegar a forma pra gente colocar o bolo. Isso. Mexe bem aqui, pra que o açúcar dissolva todo. Ele fica assim mesmo, tá, Mica? Não fica como... Mais pra líquido, né? Isso, mais pra líquido. É normal, não tem problema. Coloca bem aqui do lado da forminha. Aí acrescenta aqui o fermento. A paçoca é por último, pra ela não ficar tão... Ela vai ficar granulada na massa. Ah, pra ela não se perder completamente, né? Isso, pra ela não se perder completamente na massa. Você trabalha com confeitaria há quanto tempo? Um ano. Um ano? Isso. Ixi, achei que você tava há anos já. Parece que você se encontrou na confeitaria, né? Encontrei. Eu fiz a faculdade de administração, mas me encontrei na confeitaria. Aí aqui a gente só faz assim, pra que ele não se perca aqui. Dá uma quebradinha, né? É, só uma quebradinha aqui na paçoca. Se você quiser colocar mais, gostar bastante de paçoca. Bastantão. É. Aí só tem que ter cuidado de não colocar tanto açúcar, né? Isso, aí diminui o açúcar. A quantidade de açúcar, e vamos colocar aqui na forma. Aqui. Vamos colocar aqui. A forma você pode untar e enfarinhar do seu jeito na sua casa. Isso. Isso aqui tá com desmoldante, tá, gente? Mais prazer. Por isso que tá com essa aparência assim. Isso. Olha, vai caindo os pedacinhos da paçoca, meu povo. Olha aí. Esses pedaços graúdos que você vê, né? A massa embolada não é a paçoca. É, verdade. Os pedaços de paçoca que vão caindo. Coloca tudinho. Bolo rápido, facinho de você preparar. Fácil e gostoso demais. Uma delícia. Vou pegar aqui outra espátula que ela vai já preparar pra gente a cobertura também. Prontinho. Isa, quanto tempo no forno? 40 minutos. 40 minutinhos. A 180 graus. Então vem, vem pra cá comigo. 40 minutinhos. Eu sempre acho que bolo com óleo, ele assa mais rápido. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Então não é impressão não, tá aí, gente. O bolo com óleo assa muito mais rápido. Agora, peraí que eu vou fazer uma malvadeza com vocês. Eu virei esse bolo porque, na verdade, olha que coisa linda esse bolo que era casaco. Olha só que lindeza. Por isso que eu disse pra vocês, façam só um bolo que já vai ficar lindo, mesmo que não tenha cobertura. Aí aqui, o que que ela vai fazer? Ela vai virar pro outro lado pra ficar a parte lisinha, pra ficar assim, mais bonito comercialmente. Mas eu acho um bolo assim muito mais bonito. Olha, tem gostinho de casa, não tem? E um bolo desse não tem nem como mentir. Tá lindo, tá fofinho, não é? A cor dele já entrega. Porque ele tá maravilhoso. Que massa maravilhosa é essa? E agora, a Izzy vai fazer o seguinte. Ela vai pro preparo da cobertura. Vai colocar no fogo, né? Aqui na panela... Eu tô com água na boca desse bolo. Cheirinho bom de não é? Nós vamos colocar aqui leite condensado. Falou em leite condensado, né? Ai, meu Deus do céu. Derrama o leite condensado nessa hora da tarde, já dá vontade da gente... O creme de leite. Olha, eu sou do tempo que a gente comia leite condensado com farinha. Se você é de outro estado, desculpa, mas aqui a gente come com farinha do origu. Que é a farinha que tem umas bolinhas. Nossa, que delícia. Aí você colocou creme de leite e leite condensado? Aqui são duas colheres de doce de leite que é pra dar aquela cor bronzeada, vamos chamar assim, na nossa cobertura. E aqui a manteiga. A paçoca, ela não vai agora. São três também, só que tá aqui, ó. Ela não vai colocar agora, tá, meu povo? Do mesmo jeito, inteirinho, depois ela vai... Vamos colocar no fogo... Ah, o segundo, Ives. Isso. Ai, fica bem pertinho da nossa câmera. Pra gente mostrar o ponto pra você de casa que tem que ficar, tá? Isso. Misturou tudo. Misturou tudo. Colocou aí. A paçoquinha é só depois que tiver pronta a cobertura, tá? Quando chegar no ponto, que ela vai mostrar pra gente, aí a gente acrescenta. Levantou fervura dois minutinhos. Porque não é ponto de brigadeiro. Ih, não tô muito rápido. Ainda é econômico no gás. Tá, então. Ela vai mexer quando levantar a fervura, conta dois minutos, tá bom? Isso. É muito rápido. Por isso que vai dar tempo da gente mostrar pra vocês o ponto. Aí, se você quiser baixar um pouco, deixa no fogo mais pra baixo do que pra alto, né? Verdade. O ponto exato em que você vai apagar o fogo. Olha só, tá vendo? Baixa só um pouquinho a colher. Isso, pro pessoal de... Ó, essa situação aí. É desse jeito, tá? Que tem que ficar. A partir daí já pode acrescentar, apagou o fogo. Isso, apagou o fogo. Vamos acrescentar as paçoquinhas agora. Aí você vai quebrar igual quebrou no bolo? Isso. Igual que quebrou no bolo, que é pra ela também não se perder aqui na nossa calda. Quebra as três paçoquinhas. É uma receita muito rápida. Quebrou as paçoquinhas. Misturou. Misturou. Você quer que eu vire o bolo de volta? Não. Pra posição deles? Não, vira isso. Não, porque eles estão muito lindos. Olha, gente, o que eu tinha falado, né? Que esse bolo é lindo desse jeito. Ah, deixa eu mostrar aí a consistência que fica. Ficam os pedacinhos da paçoca. E ainda porque quando esfriar ainda ganha um pouco mais de consistência. Isso. A gente tem uma fria que a gente já mostra pra vocês. Deixa eu fazer uma judiação aqui, meu diri. Só mostrar esse bolo dos dois lados. Aqui. Chega aqui, ó. Desse lado ele já tá lindo, né? Eu vou fazer uma coisa que eu faço. Micaele, sua louca. Eu faço isso na minha casa com meus bolos. É intimidade que a gente chama com bolo. Ó, aí você pode usar esse lado aqui que é lisinho também. Vai ficar assim. Você fez uma caldinha, que é opcional. Que é opcional. Não tá lá nos ingredientes, mas ela vai contar pra gente o que que ela colocou aqui, ó. É o puro do gato dela. O que que você coloca aqui? É, nessa calda tem açúcar, água, tem estrela de anis, tem pau de canela, raspas de limão e tem... Uma maçã. Uma maçã. Gente, eu achei incrível, porque eu nunca fiz com uma maçã. Eu coloco canela, tudo isso. É uma simples água, não. Adoro anis estrelado também, estrela de anis. Mas eu não sabia que colocava uma maçã. E deixou cozinhar por quanto tempo? Dois minutos. E aí depois tirou e pegou só? Tirou e aí você pode guardar na geladeira por 15 dias com as especiarias ainda na calda. Não precisa tirar de dentro. Ah, fica dentro pra poder apurar ainda mais, né? Isso, vai dar gosto. Vai ficar bem mais molhadinho esse bolo, viu? É, por quê? Bem mais saboroso. Pra ele dar... E até estrela do mar, meu povo. Não, estrela de anis. De estrela de anis, menina do céu. Adorei, viu? É o amor da canela, que inclusive dá um chá saboroso e de lá eles tiram uma substância pra vacina de gripe, vocês sabiam disso? Olha! É super legal. Estrela de anis, né? É. Também conhecida estrela de anis ou anis estrelado, né? Agora essa é a parte de judiar do povo de casa, viu, menina? Nossa Senhora. Ficam os pedacinhos da paçoca ali, ó. Eu sou fã de paçoca, de amendoim, adoro tudo isso. Imagina ir no bolo. Dona Mica. Aí você vai preenchendo, preenchendo, preenchendo. Esse daí foi o que a gente acabou de fazer, tá vendo como a consistência vai ficando mais firminha, gente? Tô brocado. Tô mesmo. Tô brocado. Dona Rai. O nosso tá tarde? Tô brocada mesmo. Dona Rai, a gente tá só esperando o seu pedaço, né, Dona Rai? Exatamente. Leva o sim, leva o sim. Leva o bolo inteiro. Eu até levei o bolo inteiro daqui. Pra onde, meu Deus? Mesmo, Dona? Olha, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês têm que ter cuidado com o ponto, tá? Aqui, como esperou muito tempo, olha, essa aqui era a cobertura que ela tinha feito antes, mas ficou muito firme, ó. Isso. Pra aquilo lá já não dá, pra deixar escorrendo no vulcão, mas dá pra colocar por cima. É só pra vocês tomarem um cuidado pra não deixar a cobertura ficar muito dura e esperar muito tempo pra cobrir o bolo, senão perde o ponto, tá? Ai, gente, você... Bora, meu povo. Bora. Já, meu diretor? Com muita paçoca. Vai. Lá vai. Lá vai. Não, vou só. Arrufinha. Vambora. Hum, 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 hum. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos, então se inscreva no canal, ative as notificações e receba o melhor da TV Acrítica aí no seu celular.